o meu deus e não tem boa para nós a bagulha quase que eu bati no carro e agora rapaziada tava gravando mas eu apertei com tanta força no freio que eu não sei o que aconteceu de verdade eu não sei mesmo tô sem freio nenhum de trás rapaziada e o freio da frente quase não tem dá atenção ó meu deus do céu mano várias pessoas pedindo as entreguinhas aí ó não entra não não entra não várias pessoas pedindo as entreguinhas aí ó tá bom ó slime chegando aqui na casa do cliente ó vixi ó escola a saída o preto mano tô sem buzina ó não tem som como é que dá uma tensão na frente não fio mano se essa rua essa mesmo 172 mas rapaziada fala aí como vocês estão vocês estão da hora legal tranquilidade firmeza ó vou ensinar vocês para hoje o dia tá sinistro trampando sem buzina sem freio sem nada 172 ó nem precisou gritar ó entrega 202 o o o o A CIDADE NO BRASIL 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 E PARA DE SOM conducted CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A DA CHAMBER É A BABUEL ебê A membro Acho que Estribo não, é, rapazinho, do freio Marcha, marcha, marcha Deus, na frente Mano, fala isso, eu não sou meio doidinho da cabeça, João Minha moto tá sem freio, eu tô como é que eu tô, rapazinho Mano, hoje foi o dia, mano O caralho me fechou, apertei o freio tão forte Que, meu Deus, bagulho de pneu derrapou Fumaça se comeu, solto no ar E, mano, na mesma hora Tava indo fazer a entrega, então eu chegando na entrega, adivinha A bolsa A bag, a bag, pra quem não sabe, a bolsa aqui de pizza Oxi, bau, estourou, fi Estourou, só de que a entrega não virou Consegui ir segurando até lá, fiz a entrega Mano, eita Nossa senhora, que susto, mano Já ia voltar Vou voltar porque tá ligado, mano Não quero tomar multa mais, não, enfim Tomei uma multa, rapaziada Vamos falar com vocês, logo menos Mano, esqueci até o que eu tava falando Sim, quebrou a bag Isso, mano, aí a buzina também Aí eu falei, nossa Tô usando a garganta, como? Só a entrega Olha os gritão Nossa, reduzida pra parar Chega pipoca Chamar o cliente é assim agora, na base do pipoco Só assim pra eles ouvirem 122 Aham Você que pediu, amigão? Você que pediu Entréia Não, não, não Epa! Epa! Só macho! Nossa! Da hora eu esqueço que tô sem freio, mano! Assim é sem lasca! Só macho! Então, rapaziada! Dê a imagem aí como que tá a noite, mano! Dá pra gravar umas entregas raiz? XR, garibada... Como que é? Comenta aí no videão Pra eu saber se dá pra ficar postando as entregas Se é melhor só de dia mesmo A noite não tapar a câmera Comenta aí pra eu saber, mano! Se vocês não comentaram, eu não vou saber nunca É o gato com os policiais olhando Meu Deus! Medo! Só macho, filho! Não entra, carrinho! Por favorzinho! Eu não quero misturar as tintas! Mano, essa avenida aqui... É perigosa, tio! Vai haver vários acidentes aqui, mano! Vários! E eu sem freio ainda, meu Deus do céu! Ó, macho! Ó, macho! Opa! Tô sem freio, esqueci mais uma vez Mas dá pra entrar! E aí, rapaziada! E aí, rapaziada! Deixa o like aí, ó! Se inscreve! E tamo junto, seus loucos! Sem erro, tá ligado! Comenta aí, mano! Não esquece! Ficou da hora o videão? Como que é? Ou não? Ficou muito escura a imagem! Vou te dar uns pipocos aqui, mas vai que a porra! Vai que é os policiais, pivete! Dá atenção! Vou tentar gravar pra vocês aqui o foguinho! E aí, rapaziada! Fica com Deus! É nóis! Tamo junto! E até o próximo vídeo! Tamo junto, seus loucos! Fui!